Não existe essa coisa de lucrar 100% vendendo roupa. Aqui é o Felipe Leão e hoje eu vou tirar o fantasma do lucro do 100% de você. Porque isso é um fantasma que atrapalha muitos comerciantes, fazem eles caírem numa ilusão de lucro muito alto e isso atrapalha o negócio deles terem durabilidade, durar mais tempo, ter uma vida mais longa. Então vamos lá, o que é o lucro de 100%? Se você já é comerciante, você já deve ter ouvido falar disso. Se você ainda não é e está ali estudando para ser, também você já deve ter ouvido falar disso. É o lucro 100%. O que é isso? É quando você compra uma roupa e planeja colocar nela um lucro de 100% em cima dela, certo? Isso é um termo comum usado pelo comércio, mas eu vou te mostrar que quando a gente fala que o lucro é 100%, na verdade ele não é 100%. Eu vou te mostrar na conta aqui. Na verdade ele é às vezes de 10% na realidade. E muitos comerciantes não estão atentos a isso. E qual é o maior problema disso? O maior problema é que ao pensar que você está colocando 100% de lucro num determinado produto que você está comprando para revender, isso faz com que a sua consciência pese, com que você se preocupe. Ai meu Deus, eu estou vendendo um produto para as pessoas com 100% de lucro em cima. Como eu sou malvado, como eu sou explorador. E às vezes isso atrapalha você a vender porque você está com isso na sua cabeça. Mas eu vou te mostrar aqui, quando você precifica em 100% ali, que é o que as pessoas falam que é precificar em 100%, eu vou te mostrar que não é 100%. Eu vou te mostrar que na verdade isso está sobrando ali uns 10% de lucro. Qual que é o objetivo de chegar nessa conta e você entender que só 10% de lucro? Primeira coisa que vai acontecer é o seguinte, você vai parar de pensar que você está lucrando 100% em cima das pessoas. Na verdade você está lucrando ali 10% quando você vende alguma coisa. Isso já vai te tirar um peso, vai te facilitar vender seus produtos com tranquilidade, sem essa preocupação no que as pessoas vão pensar se eles descobrirem que eu estou tendo um lucro de 100%. E outra coisa, ainda mais importante que vai acontecer depois que você ver esse vídeo aqui, é que você vai precificar com mais do que o 100%, que na verdade não é 100%. Você vai precificar mais alto. Eu acredito que depois que você ver essas contas que eu vou te mostrar aqui, talvez você precifique mais alto. E isso vai ajudar na saúde financeira e na longevidade, na vida longa do seu negócio. Então vamos lá, vamos entender uma coisa aqui. Quando você compra um produto, digamos que você está comprando um produto para revender e ele custa 20 reais. Esse aqui é o preço de compra do produto. E você vai vender ele por 40 reais. Geralmente as pessoas dizem que isso aqui é um lucro, ou você está precificando com um lucro de 100%. Por quê? Você está pegando 100% do seu custo de compra desse produto e está jogando o mesmo custo que você teve para o seu preço de venda. Então isso aqui comumente no comércio se chama de lucrar 100%. Mas de lucro não tem 100% nenhum aqui. Vamos entender isso aqui. Para começo de conversa, se você está vendendo 40 reais no seu comércio, digamos que você está vendendo isso aqui. Você lucrou 100%? Não. Porque você vai ter que pelo menos recomprar. Você pagou por esse produto 20 reais. Então mesmo que seu único custo fosse o seu produto, depois de você vender 40 menos 20, você teria 20 reais de lucro. O que na verdade é 50% do que você vendeu. Certo? Então em termos de faturamento, que lucro se calcula sobre faturamento? Não sobre preço de compra. Sobre faturamento você teria um lucro de 50%. Mas eu vou te dizer que esse seu lucro não é de 50% também, tá? Esse lucro é na verdade de 10%. E eu vou mostrar como ele pode se tornar maior do que 10%. Mas quando você está precificando aqui em 100%, o seu lucro é na verdade de 10%. Vou te mostrar por quê. Vamos pegar um exemplo de uma loja aí já, alguém que já está vendendo e tem um faturamento aí de 20 mil reais, tá? Você tem um faturamento aí de 20 mil reais. Esse aqui é o seu faturamento, as suas vendas, tá? Então, quando a gente vai olhar para o lucro, qual que é o lucro, a gente parte de faturamento e parte de vendas. E aí você tem três custos que incidem em cima do seu faturamento para você chegar no seu lucro. Antes disso, você não pode dizer que tem lucro nenhum ainda. Então você faturou isso aqui, não significa que você lucrou isso aqui, tá? Você teve isso aqui de receita. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, né? Eu gosto muito de estimular o empreendedorismo, mas eu quero que você tenha vida longa com o seu negócio. Não quero que você tenha uma aventura. Por isso, eu trago esse conteúdo aqui para que você entenda isso, como é que funciona. Não adianta eu te estimular no caminho do empreendedorismo e você achar que vai entrar no negócio que você vai ter lucro de 100%. Na verdade, você vai conseguir marcar o preço em 100%, talvez até mais do que isso, mas no fim das contas vamos ver qual vai ser o seu lucro aqui, tá? Então vamos entender. O que você vende, o que você fatura, não é lucro, é faturamento, tá? E aí você vai ter os custos. São três custos. São quantos custos? Três custos, tá? Vamos colocar aqui quais custos são esses. O primeiro se chama CMV, tá? Eu vou explicar o que é o CMV. O segundo custo é o custo CV, tá? E o último custo é o CF. Esses três custos. Depois que a gente tirar esses três custos da sua venda, do seu faturamento, aí a gente pode ter algo chamado de lucro, tá? Aí a gente pode ter algo chamado de lucro do negócio, tá? Então vamos lá, o que é CMV? CMV é o mais difícil desses três aqui. É o custo da mercadoria vendida. Quando você vende uma mercadoria, ela teve um custo, ela foi comprada em algum momento. Talvez você vai pagar isso a prazo, talvez você já pagou isso à vista, mas ela teve um custo. Pra você conseguir vender qualquer coisa, qualquer produto físico, você teve que comprar ele em algum momento. Mesmo que você não tenha pago, ou já tenha pago ele, e ele teve um custo. E pra o seu negócio continuar funcionando, afinal você não vai fazer isso só por um dia, só por um mês, pra o seu negócio continuar funcionando, você tem que repor. Todo CMV, ele indica quanto você tem que repor pro mês seguinte. O mínimo necessário que você tem que repor, pra continuar com o mesmo estoque que você tinha. Então, se você precificou em 100%, né? Você não teve um lucro de 100%, você precificou em 100%, como se você tivesse comprado produtos de 20 pra vender de 40 aqui, e vendeu tanto produto de 40 que você chegou nesses 20 mil reais aqui. Digamos que você precificou, ele poderia ser 2 mil reais, tá? Independente do tamanho do negócio, tem todos esses custos aqui. Você precificou lá em 100%, então, você há de convir comigo aqui que o seu custo da mercadoria aqui vai ser de metade, certo? Porque metade disso aqui, vamos colocar aqui 10 mil, se você precificou em 100%, você tem 20 mil pra vender, tá? Então, se você vendeu 20 mil e você sabe que você sempre precifica em 100%, é um padrão, você teve 100 mil de mercadoria que você tem que repor aqui, tá? Se fosse 2 mil, gente, quanto é que seria? Seria mil reais que você tem que repor pro seu estoque. O seu negócio não parar de funcionar, então você tem que se comprometer a ter esse custo de recompra aqui, certo? Quais são os outros dois custos? CV e CF. CV é o custo variável, tá? Custo variável. E o CF é o custo fixo. Então, o custo variável é o que varia de acordo com as vendas. Tem vezes que, conforme você vende mais em um mês, menos em um mês, ele varia. O CMV, por exemplo, é um custo variável. Ele varia conforme você vende. Se você vende mais, você tem um CMV maior. Se você vende menos, você tem um CMV menor. O CV, mas tem outros custos variáveis também, que estão aqui no CV, que são o quê? Frete, quando você compra mais, vende mais, você tem ali mais custo de frete. Imposto, você tem o custo da maquininha de cartão que tá aqui, tá? Comissão, se você paga alguma comissão, então tem muita coisa. E aí, eu vou trazer aqui pra você a média do comércio, e isso porque eu já analisei muitos negócios de venda de roupa e de venda de outras coisas também. A média do CV é de 20% do faturamento, tá? Então, aí, colocando imposto baixo ali de um comércio ainda pequeno, porque quando mais vai crescendo, vai tendo mais imposto, mas um imposto baixo, uma taxa de máquina ali não muito alta, uma taxa de embalagem, uma taxa de frete ali, que corresponde a 20%, tá? Então, aqui, se a gente considerar esse faturamento aqui de 20 mil, seria o quê? Seria 20% de 20 mil, seria 4 mil, tá? Se você tá vendendo 2 mil, os 20% seriam o quê? 400 reais. Só tirar o zero aqui, tá? Se você estiver pensando num negócio menor aí. E o custo fixo, o que que é? Custo fixo é aquele que não varia muito de acordo com as vendas. Pode até variar de um mês pro outro um pouquinho, conta de luz varia de um mês pro outro, pode variar um pouquinho, mas não varia de acordo com as vendas, não tá ligado com as vendas. Então, é o custo fixo, que é mais ou menos estável ali. Então, é conta de luz, conta de água, aluguel, tá? Aluguel funcionário, ali o salário fixo do funcionário que você tem. Então, tudo isso vai entrar aqui em custo fixo, tá? Tem uma outra coisa que entra em custo variável aqui que eu não coloquei, que às vezes entra em custo fixo também, né? Depende do administrador, do negócio, do empreendedor, onde é que ele coloca o número, que é o custo com marketing. Às vezes o custo com marketing entra ali, eu gasto 5% do meu faturamento com marketing ou eu gasto todo mês R$500 com marketing. Então, pode entrar em um ano e em outro, tá? Mas digamos que você tem os custos fixos do seu negócio aí também, tá? Se você tem uma loja, no mínimo, no mínimo, você vai ter aí uns 20% de custo fixo. Aluguel, geralmente, já é 10%, mas equipe já é mais 10% aí e ainda tem outras coisas. Então, tem que ficar atento a isso aqui pra ver quanto é que está sendo o seu custo fixo, tá? Que 20% aqui vai dar o quê? R$4.000. Felipe, eu não tenho uma loja ainda e tal, não tenho equipe, é só eu. Tá, mas você vai ter uns custos fixos aí de R$400, pode ter certeza. Se você vende R$2.000, né? Se é só você vendendo, você vai ter uns custos fixos de uns R$400 aí com alguma coisa, né? Nessa faixa. Um negócio menor teria mais ou menos isso. Então, se você diminuir aqui comigo, você vai ver que o que está sobrando aqui de lucro no final, né? Se você pega o faturamento e as vendas, diminui pelo custo de mercadoria vendida, diminui pelo custo variável, o restante. Diminui pelo custo fixo, você vai ver que o que está sobrando aqui nesse negócio é R$2.000. Ou seja, 10% de lucro do que é vendido, tá? 10%. Então, você não tem 100% de lucro, você tem 10% de lucro, tá? Então, cara, pode vender a sua mercadoria, mesmo duplicando o preço que você compra, que você vai estar tendo o quê? 10% de lucro. Esse vai estar tendo o seu lucro. Então, não se preocupa. Então, quando você pensar em precificar um pouquinho mais, talvez você queira precificar um pouquinho mais, tá? Como é que eu sairia disso aqui para um negócio mais lucrativo? Eu colocaria esse negócio para dar pelo menos uns 20% de lucro. Como? Aumentando a precificação aqui. Você está vendo aqui que a precificação, o CMV, que é ligado com a precificação, ele está correspondendo a 50% do seu faturamento, tá? Então, eu alteraria isso aqui. Em vez de ser 50%, eu colocaria 40%, ele ser 40% do faturamento. Ou seja, eu, em vez de precificar em 100%, eu precificaria em 150%. Algumas vezes eu chamei isso aqui no canal já de 2,5%, precificação 2,5%, duas vezes e meio o preço de compra, tá? Para você ter, em vez de CMV de 10 mil, ou seja, o custo da mercadoria que você tem que repostar de 10 mil, ser de 8 mil. Ou seja, eu, em vez de precificar em 100%, eu precificaria em 150%. Algumas vezes eu chamei isso aqui no canal já de 2,5%, precificação 2,5%, duas vezes e meio o preço de compra, tá? Para você ter, em vez de CMV de 10 mil, ou seja, o custo da mercadoria que você tem que repostar de 10 mil, ser de 8 mil. Ser de 8 mil. E aqui vai sobrar, em vez de 2 mil, vai sobrar 4 mil, que você ganhou mais 2 aqui no CMV, porque você precificou um pouco melhor, tá? E o seu lucro vai estar sendo de 20%, tá? Seu lucro vai estar sendo de 20% aqui. Não é ainda nada anormal, tá? Negócios, em geral, precificam o seu produto, né? Negócios de varejo, né? No atacado até essa conta é um pouco diferente, mas negócios de varejo, pizzarias, lanchonetes, restaurantes, eles tendem a precificar as suas coisas em 2 vezes e meio, 3 vezes, 3 vezes e meio é o preço de custo. Porque só dessa forma, eles conseguem ter um negócio que tem uns 20% ali de lucro, tá? Isso aqui que é o lucro, tá? Não é isso aqui. Isso aqui é a precificação. Então, eu ajustaria a precificação para pelo menos 2,5. Se você conseguir precificar em 3, né? Vezes 3, esse número, em vez de ser 8 aqui, ele até diminui um pouquinho, ele vai para 6 e alguma coisa. 6 e 500, mais ou menos. E você ganha mais 1.500 aqui, então seu negócio vai para 5 e 500, tá? É claro, você pode trabalhar seus custos aqui para diminuí-los. Diminuir seus custos fixos, diminuir seus custos variáveis, tá? Mas a gente está atacando mais aqui esse aqui, que está diretamente relacionado com a precificação. Então, não tenha preocupação de ofertar o seu produto ali com 2,5, 3, porque isso vai fazer você sobrar 20, 30% de margem no final do seu negócio. 20 a 30% de lucro no seu negócio, tá bom? Então, com isso aqui, eu imagino que você fica mais seguro até para você fazer as suas vendas. E eu acredito que tem gente até que nem coloca 100%, olha. Coloca 80% e pensa, nossa, mas eu estou ganhando 80% no meu negócio. Não está. Não está porque o seu negócio não é só o custo de compra do produto e o custo de venda do produto. Existem outros custos envolvidos. Você precisa repor a mercadoria, você precisa receber cartão de crédito, você precisa gastar em uma coisa de marketing, tá? E uma compra e venda que você faça, até você pode conseguir fazer ela funcionar sem ter essa preocupação aqui. Mas se você quer ter um negócio que dura um mês, mais do que um mês, que dure um ano, que dure três anos, você precisa dar uma atenção nisso aqui, tá? É assim que os negócios funcionam. Os negócios funcionam tendo uma margem de 20% de lucro aqui no final. 10% aqui só funciona se for um negócio aí de atacado que você vai girar muito, tá? Então, se você vende muito, por exemplo, esses 20 mil aqui, você vende 40 mil, 100 mil e você consegue manter esse custo fixo aqui estável, né? Esses 20% aqui passam a ser 10%, passam a ser 5% do seu faturamento. Aí, porque o custo fixo ele não muda muito de acordo com as vendas, né? Então, você vai aumentando o giro, o custo fixo continua lá no mesmo lugarzinho dele, fixo, né? Então, você começa a ter, você ganha margem, ganha lucro aqui também, mantendo o custo fixo e aumentando venda. Mas, a minha recomendação, se você está começando, se você tem 10 mil de vendas, se você tem 5 mil de vendas, se você tem 3 mil de vendas, preço fica mais alto. Preço fica mais alto para sobrar um lucro que seja de 3 mil, de 4 mil, de 2 mil para você, se você tem um negócio, às vezes, que vem de 10 mil. Dá para sobrar 20% de lucro, que eu acredito que você merece pelo seu trabalho, pela sua competência ali de estar correndo atrás, de fazer isso, fazer esse negócio. Ah, Felipe, mas aí tem os concorrentes, os concorrentes eles precificam mais baixo e está aí o grande problema da coisa. Às vezes, o concorrente, ele está precificando, ele nem está entendendo porque ele está precificando aquilo lá. Ele joga o preço dele lá embaixo e você tende a ir na manada ali. Às vezes, ele está torrando a mercadoria dele porque ele não está vendendo bem. Ele precisa pagar uma conta de luz, uma conta de aluguel, ele está apertado e você acredita que você tem que botar o preço do mesmo preço que ele. Ele está só naquele mês botando aquele preço lá embaixo, tá? E outra coisa, o que você tem que ficar bom? Você tem que ficar bom em vender, em ser um bom vendedor, em ter estratégia de venda. Eu gosto muito do marketing digital para vender, mas você pode usar suas habilidades de vendedor, né? De conversar com as pessoas e tornar esse negócio um negócio bom para você. Não adianta você simplesmente ter o preço mais baixo e deixar o produto se vender pelo preço, tá? Porque senão você vai ficar brigando com os seus concorrentes que realmente estão lá com o preço lá embaixo, mas que estão tendo 10% de margem de lucro. Que no final da conta, às vezes, nem esse 10% está sobrando para ele. Quando ele faz a conta direitinho, ele vê que está só empatando o negócio e o negócio daqui a pouco vai fechar. Então, você quer ter um negócio que dura bastante, que tem resultado, que vai te ajudar aí na sua vida? Bota aí uma margem decente, bota aí uma margem de lucro, uma precificação que sobra ali 20% para você, tá? Então, precifique em 2,5%, precifique em 3%. E encontra produtos bons que você compra por 10% e vende por 30%, que você compra por 20% e vende por 60%, ou que você compra por 50% e vende por 150% e que faz sentido no seu mercado. Porque existem esses produtos. Pode acreditar, eu vejo lojas de departamento gigantes vendendo produtos que a gente já mostrou aqui no canal que dá para você comprar por 20 reais, as lojas estão vendendo por 60, 70 reais e estão vendendo muito. Então, você também pode. Renner, C&A, Riachuelo, eles têm produtos que se você observar os semilares que tem aqui no canal de pequenos fabricantes que a gente mostra aqui, pequenos fabricantes assim, alguns até são grandes, que você compra e você consegue vender aí duplicando, triplicando e ainda está dentro do preço de mercado. Então, o que você tem que fazer? Se você não está conseguindo vender, não é baixar o preço, é melhorar a sua habilidade de vendedor. Melhorar a habilidade do seu negócio, porque você tem que construir um negócio que é sólido, que vai te proporcionar resultado financeiro a longo prazo, que vai te manter ganhando um lucro decente pelo seu esforço. Então, melhorar a sua habilidade de vendas, melhorar suas estratégias de vendas, melhorar no marketing digital e precificar no preço certo, no preço que sobra. E não precificar de acordo com a concorrência que é agressiva e que está desesperada para vender. Legal? Então, vamos olhar para o nosso negócio, esquece um pouco a concorrência, pega um produto que, às vezes, você já observou ali que não tem tanto na concorrência, que você pode desenvolver em cima desse produto. Pesquisa fornecedores aqui no canal, tem um monte de fornecedor para você estar escolhendo um que não tem ali um produto parecido na concorrência. Não é só produto barato que vende, é produto bom que vende também. Você tem que saber ali, por exemplo, uma calça jeans de R$100, às vezes é mais fácil de vender do que uma calça jeans de R$40, porque a de R$40 vai durar só quatro meses, vai ter custado R$10 por mês. A de R$100 vai durar dois anos, vai ter custado ali R$4 por mês. Então, você tem que ter seu argumento ali de vendas, tá? Então, é isso aí. Espero que com esse vídeo você fique mais confiante para precificar mais alto, para ter um negócio que tenha uma margem de lucro que você merece, que não é de 100%, que é de 10%, 20%, talvez 30%, que você comece a fazer suas contas de custo para ver realmente quanto é que esse negócio está dando de resultado e que você prospere muito e tenha uma longa e boa vida aí com esse negócio que você está começando, que você já tem hoje e que, às vezes, não está dando ali o resultado ainda que você gostaria. Boas vendas, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí